Foi a partir de denúncia anônima de tráfico de drogas na rua Onofre Balbino, no bairro Vila Matilde, que a PM chegou aos suspeitos. Com eles, foram apreendidos dois pés de maconha que estavam plantados, uma pequena quantidade da droga e um pino de cocaína, além de uma brasília furtada que estava sendo desmontada aos poucos, peça por peça. Uma situação agora que vai demorar um certo tempo para identificar tanto os autores da receptação dessas peças, que é crime, infelizmente essas peças podem estar rodando com pessoas tidas de bem, mas que deveriam ter a consciência de não comprar peças de procedência duvidosa. E agora, com certeza, a situação vai ser esclarecida. Um dos jovens detidos, um menor de idade, confessou que comprou a brasília por 30 reais. Ele também falou claramente que é traficante de drogas. É para me vender mesmo, porque o bagulho, eu não ganho dinheiro da minha mãe, aí eu faço meu corre mesmo, adianto. O carro era meu que eu comprei de um carro lá por 30 real, aí quebrou, eu desanimei, não fica para mim nem para ninguém, eu quebrei tudo mesmo. Essa é uma prática entre os menores, acreditando na impunidade, eles assumem para si o delito, mas nós sabemos e temos a capacidade de descobrir quem realmente são os envolvidos na autoria deste crime.